Fala pessoal, eu sou o Edson e hoje eu vou te mostrar as top 6 melhores creatinas de 1kg Já vou te adiantando que esse vídeo pode fazer você economizar muito do seu dinheiro Então confira ele até o final Mas antes, se você for novo por aqui, já chega curtindo, comentando, fazendo ali aquelas coisas que o YouTube gosta Para ajudar esse nosso vídeo sempre a chegar em mais pessoas A maioria das creatinas dessa lista eu já trouxe aqui no canal, só que no pote ali de 300g E eu paguei em média 100, 120 reais em cada um Mas o preço dela no atacado, ou seja, no pacote ali de 1kg Vai te surpreender o tanto quanto me surpreendeu Agora, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e ainda está em dúvida sobre a creatina O que é e para que serve basicamente esse suplemento Então, a creatina é o suplemento mais consumido, mais estudado e mais pesquisado do mundo Esse gráfico que eu vou deixar aqui na tela mostra o quão mais de busca a creatina tem no Brasil Em comparação ali com o whey protein e com outro suplemento E ela é tão buscada e tão falada por trazer vários benefícios para quem está buscando ali alguma melhora física Benefícios como o aumento da força e potência muscular Melhora ali no desempenho físico, em atividades físicas intensas e de curta duração E aumento da massa muscular E ainda auxilia no emagrecimento Uma vez que aumentando a sua massa muscular Você consequentemente perde peso com muito mais facilidade Ela é consumida tanto por homens, mulheres e até idosos Já que ficou comprovada que ela também pode trazer melhoras nas funções neuromusculares e nas funções cognitivas Então é um suplemento que é bem completinho Eu separei essa lista de creatinas das creatinas mais caras para as mais baratas Mas todas aqui dessa lista valem muito a pena E qualquer uma que você escolher, você vai estar fazendo um ótimo investimento A top 6 é a creatina da Neonutrition A Neonutrition que é uma empresa muito boa Quem nunca provou nada dela ali Toma que com certeza você vai gostar Essa marca está muito ligada a questões sociais Como a reciclagens das suas embalagens e algumas doações E por esse motivo, normalmente é um pouco mais caro A creatina de 1kg da Neonutrition hoje está saindo em média 385 reais E fazendo as contas ali por baixo Uma creatina dessa vai durar em média 6 meses e meio E vai estar saindo para você só 64 reais por mês Um ótimo custo benefício Mas calma que está bom, mas ainda vai melhorar Lembrando que eu vou deixar o link de todas aqui na descrição para quem quiser Até porque nós não sabemos quanto tempo a creatina vai ficar com esse preço Isso pode subir a qualquer momento É uma coisa que nós não conseguimos controlar A próxima é a creatina monohidratada da FTW A creatina de 1kg da FTW hoje está saindo a 280 reais E fazendo as contas ali, comprando essa você vai estar pagando 46 reais por mês de creatina A creatina número 4 é a creatina Hardcore da Integral Médica A Integral que dispensa apresentações é uma das marcas líderes de mercado Uma marca que eu particularmente consumo e gosto bastante A creatina de 1kg da Integral hoje está saindo a 247 reais E fazendo as contas ali, você vai estar pagando por mês só 41 reais A próxima é a creatina da Soul de Air Nutrition Uma creatina que com certeza chamou muita atenção E na minha opinião foi a creatina de 1kg Que fez as outras marcas abrirem o olho e colocar ali a creatina de 1kg barata Hoje, mesmo ela já não sendo mais a mais barata de todas Ainda é um ótimo custo-benefício e vem vendendo muito Antes de vir gravar esse vídeo, eu dei uma pesquisada E tem anúncio deles com mais de 50 mil vendas Isso tirando o site oficial Só em marketplaces ali como a Shopee, Mercado Livre, essas coisas É uma marca que com certeza era desconhecida e que vem crescendo muito A creatina de 1kg da Soul de Air Nutrition Hoje está saindo em média 249 reais com o frete E 232 reais sem o frete E fazendo as contas ali, comprando essa creatina Você vai estar pagando só 38 reais por mês A creatina número 2 dessa lista é outra que é muito famosa E é a que na minha opinião hoje está valendo mais a pena É a creatina da Dark Lab E nos laudos se mostrou uma das creatinas mais puras do Brasil Isso comparado com todas as marcas, com marcas gigantes A creatina de 1kg deles hoje está saindo a 219 reais E fazendo as contas ali, você vai estar pagando só 36,50 por mês Isso mesmo, só 36,50 E o Whiteson, em 2021, até no começo de 2022 Cheguei a pagar 150, 200 reais por um pote de creatina de 300 gramas E hoje a creatina de 1kg está praticamente do mesmo valor Agora, agora está a creatina top 1 dessa lista Que é a creatina turbo da Black School Mesmo sendo a creatina mais barata aqui dessa lista Acaba não sendo a que tem o melhor custo-benefício Como assim, Ades? Ela é a mais barata, mas não tem o melhor custo-benefício Então, a creatina turbo é só metade creatina E a outra metade é carboidrato Então, mesmo comprando 1kg Você vai estar levando só 500 gramas de creatina Já as outras aqui dessa lista são 100% puras Por isso, para mim, a da Dark Lab é a que está no topo hoje A creatina turbo, de 1kg, está saindo em média 160 reais E fazendo as contas ali, você vai estar pagando em média 26 reais por mês de creatina Só que eu fiz essa conta comparado junto com as outras Pensando ali que você vai consumir 150 gramas de creatina por mês No caso da creatina turbo, pode ser que você tenha que consumir o dobro Então, ao invés de gastar 26 reais, você vai estar gastando 52 reais ali em média Todo mundo sabe que isso de academia, dieta e suplementação é tudo muito caro Chegar no objetivo ali, seja de ganhar massa muscular ou de perder peso, não é barato Então, o máximo que a gente conseguir ali economizar vai ser melhor Exemplo, eu pago academia ali anual Pagando assim, você paga mais de uma vez, você dá uma pancada ali de uma vez Só que você ganha um desconto progressivo mês a mês E no final de tudo, vale muito a pena, eu chego a pagar 15, 20 reais a menos por mês E pra mim compensa bastante Então, se eu conseguir fazer a mesma coisa que eu faço com a academia, com os suplementos Acaba que eu torno tudo mais barato, eu torno o meu mês mais barato Comprando ali a creatina de 1kg, o whey de 2kg Mas, parcelando no cartão ou até pagando à vista No final de contas mesmo, vai sair um ótimo desconto E a questão de armazenamento, a creatina não estraga? Então, algumas dessas marcas, pensando nisso Já mandam a creatina dentro do pote em alguns sacos separados Exemplo, tem algumas que mandam dois sacos E outras que mandam três sacos E isso, querendo ou não, facilita muito no armazenamento Além disso, elas colocam um saquinho dentro da creatina Que é pra tirar toda a umidade do pacote Então, armazenando ali em um lugar arejado e longe do sol Ela, com certeza, não vai estragar Vai aparecer aqui do lado o vídeo com as melhores creatinas do ano E se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal e tamo junto E aí E aí O que é isso?